E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, 3, 2, 1, foi, 50 dólar puxado. Não está aí, vai ser repique aqui, tá? Lassombra! Ai, o Lassombra, velho. Colocou a minha foto, olha que safado. Ué, bugou! Não copiou a minha foto não, olha aqui. A foto dele é diferente. O site que bugou mesmo, colocou a minha foto aqui. Vamos lá. PicPay, cupom SONHO, 50 dólar, 50 vai virar 70. Lorim! Lorim! Será que é BR? Não, não é BR, não. Paraguaio? Paraguaio joga CS, clã? Fala, velho. Olha só o Paraguaio. Esqueça tudo. Esse daqui é o dono do shopping China. Vamos lá, guys. Vamos abrir as caixas grátis dele. Ah, esse daqui está no meta de não abrir a caixa prata, velho. Que preconceito é esse com a caixa prata? Está vendo? Deu 4 centavos de graça, mano. É, pô. Que preconceito com a caixa prata. Vamos lá, Clã. Vamos garantir pelo menos uma caixa covert para ele. Paulo, você já foi no shopping China? Nunca fui, velho. Ah, não. Ah! O lado de uma Alp Dragon? Não. Imagina se paga, velho. Vou pegar aqui para ele a K-Neon Revolution. E ainda tem 50 dólar. E, velho, na moral mesmo, já garantiu uma skin de 75 reais, mais ou menos, para ele. Opa! A K não está disponível, só que a gente descobriu o macete. Ó, vai falar aqui que não tem. Replace. A gente vai pegar para ele, então, uma Alp Fever Dream Factory New. Safe do safe. Agora, espera chegar. E nós vai aqui, velho. E o troco volta? Não. Esse é o ponto, né? A galera no chat falou que fica em alguma parte ali no Alps 15. Eu não sei. É porque eu descobri essa porra ontem. Até onde eu vi, não volta saldo. Então, tipo, você tem que escolher consciente. Vamos! 50 dólares na conta do inscrito virou 500. Isso é csgo.net, meus queridos. Isso é cupom sonho. Temos a opção de uma Talon Casey Harden, uma Ursus Tiger Tooth e uma Huntsman Gamadoppler. Eu vou pegar a Talon Casey Harden. Se ela não vier bonita, a gente devolve ela para o site. A gente, ele, e depois ele pega essas outras duas. Foda-se. Eu fui na Talon. Vai vir bludinho essa porra. Vamos! Ai, meu Deus do céu. Guys, 50 dólares. 50 dólares usando cupom sonho. Ganhamos para ele aqui essa Alp que já chegou, inclusive. Ele já até aceitou lá o inventário. Está aqui, 67 dólares. 67 reais vale a Alp. Nova de fábrica. E agora ganhamos também uma skin de 500 dólares. Ai, csgo.net, como eu te amo. Triple nine, tá? 9, 9, 9, 0... Nossa, olha. 9, 9, 9, 0, 7. 9, 9, 9, 0, 6. Mano, literalmente pagou na beirolinha. Essa daqui, né? Caso fosse um pouco abaixo, teria pago essa daqui, a Mogul. Mas melhor ainda, né? Aqui, ó. Ah! Chegou a Talon. Mano, vamos ver ela dentro do jogo antes de aceitá-la, né? Backside. Playside. É, dá para ser melhor, né? Dá para ser melhor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ali a trade aberta. Se ele quiser aceitar ela desse jeito, ele aceita. Se ele quiser devolver para o site e pegar outra faca, ele faz. Deixar na opção dele. Porque, tipo, é uma faca foda? É uma faca foda, pô. Uma Talon Casey Harden. Não tem como ser uma faca feia, uma Talon Casey Harden. Mas dá para vir uma melhor, né? Mano, existe um mundo de pagar agora uma faca? Pô, não existe, mas eu vou tentar. A gente já saiu num lucro absurdo aqui na conta dele mesmo. Vai que, né? Não, se pagar uma faca agora aqui para ele, esqueça. Esqueça tudo. Merecido, velho. Merecido, merecido. Parabéns, viu, Lassombra? Espero eu que você tenha ficado extremamente feliz, ó. Lassombra sempre dá a moral aqui, ó. O cupom sonho, ó. Ontem, 30 dólares, dia 5, 50 dólares, dia 5, 30 dólares. Lassombra sempre aí dando a moral para o Saulinho aí usando o cupom sonho sempre, tá vendo? Cupom sonho, cupom sonho, cupom sonho, cupom sonho, cupom sonho o tempo todo. Tá aqui, velho. Hoje a gente depositou para ele 50 dólares e pegamos a Talon de 500, que ele vai ver o que ele faz, né? E a Alpe de mais 14, né? É louco, não tem nem como agradecer. Tamo junto demais, Lassombra. É nóis, meu querido. Agora 3 dó, nós vai dar aquele tiro, velho. Ei! Hum, não veio. Caralho, quase. Nossa, mano, mais um dolinho pegava. Se tivesse mais um dólar, pegava, mano. Mas tá lá. Parabéns aí, Lassombra. Essa caixa aqui tá muito legal. Se a gente for parar para contar a quantidade de inscritos que já saíram, tipo, com depósitos meu, tá? Não, porque não tem como saber quantos inscritos já ganharam luva aqui no total do canal, né? Mas, tipo, com depósitos que eu fiz na conta do inscrito... Na moral mesmo, eu acho que já passa dos... O quê? Uns 7, 8? Se for considerar todas as minis, já passa dos 10 fácil. Mais de 20. Considerando essas duas aqui, mais de 20. Mas essas duas aqui, a Luxury Gloves e a Luxury Knife, passa de 10. Caralho, velho. CSGO.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. Tchau, mano, profite.